Então Bruno, com toda essa expertise, esse anos e anos de mercado experiência, você já foi liquidado algumas vezes, você relata isso nas aulas e ao longo desse tempo tem alguma forma disso não acontecer? Você descobriu algo que a gente possa fazer para não acontecer isso? Sim, e na verdade ao longo do período de investimento, você começa a ficar, no início quando você é liquidado, você fica assim com a alma quebrada, né? Caraca, eu perdi dinheiro, meu Deus do céu, você fica desolado, né? Mas superei isso, eu sempre dou honra e glória a Deus para esse método, tudo que eu ensino no MEC, nos sinais, na mentoria, eu dou honra e glória a Deus mesmo, porque isso foi literalmente a salvação e a prova, né? Você está vendo os depoimentos dos alunos, todo mundo, que realmente funciona para qualquer pessoa que se empenha, que se dedica e que tem autorresponsabilidade com relação ao próprio resultado. E a liquidação, por exemplo, quando você vai para a Bolsa de Valores, a gente compra uma ação, qual é o risco de perder tudo? É a empresa fechar, então é um risco de terceiro. No nosso caso, a liquidação é um erro nosso, que a gente saiu do gerenciamento de risco, né? E de alguma forma, às vezes até um erro, ou então com base num aluno novo, né? Um investidor, uma investidora que está iniciando agora, ela ainda está na curva de aprendizado de saber o que faz naquela hora ali, nossa, mas calma aí, o risco está... Então, eu tenho sempre, assim, alguns pontos que eu falo com os alunos, mas eu separei aqui 10 pontos para nunca mais ser liquidado na sua vida. E é óbvio, né? Vão acontecer vários desafios, todo ganho, toda perda que o aluno tem é de responsabilidade total sua, porque eu queria até ter esse poder, né? De estar aí na sua corretora tomando a decisão de qual o sinal que vai entrar, qual é a decisão que você vai tomar quando está negativo, quando está positivo, mas não é o caso, né? Eu compartilho o que faço e o preço, por exemplo, que eu entrei na operação, não é o mesmo preço que você vai entrar. Às vezes não é o mesmo momento. Eu realizei 50%, 10%, não é o mesmo momento que o aluno vai entrar. O meu emocional, quando está no negativo, é 1%. Às vezes o aluno vai iniciando, nossa, aí às vezes realiza um prejuízo, ou então a tomada de decisão, né, em relação ao que vai colocar de capital na operação, o aluno que decide, não foi eu que decidi, então isso tudo mexe com o fato de você ser ou não liquidado. Mas uma coisa é certa, todo mundo tem que perseverar. Eu não cheguei aqui porque eu fui liquidado várias vezes, perdi muita grana e falei assim, ah, quer saber, isso não é pra mim não. Sim. Eu cheguei aqui porque eu perseverei e continuei. Então eu queria dar algumas dicas pra você, aluno, aluna, pra você não ser liquidado mais. Pega papel e caneta mesmo, anota isso, vê essas aulas milhares de vezes se vocês puderem. Mas foi isso que realmente faz a diferença. E não ser liquidado tem dois fatores, o técnico e o emocional. Então a gente vai cuidar dos dois nessas 10 dicas. A primeira coisa é o gerenciamento de risco. Eu não vou entrar aqui novamente no tema, porque já falamos bastante sobre isso. Mas assim, o gerenciamento de risco é uma coisa principal. Se você entrar com um capital que está a mais do que é permitido, não é que é o permitido, você pode entrar o que você quiser. Sim. Mas a mais do que eu sugiro, que é o que eu faço, e eu não sou liquidado porque eu faço isso, até três operações 5%, de 4 a 10, 2,5% da banca, e de 11 operações até mais de 50, 1% da banca, é você ficar nisso. Só que também você tem que sempre lembrar o seguinte, você precisa do segundo ponto, que é controle emocional quando você está no negativo. Sim. Poxa, eu estou gerenciado no meu risco. Meu risco está ali 5%, 7%, mas minha operação está 800% negativa, eu não aguento ver isso, meu Deus do céu, estou perdendo dinheiro. Cara, isso é normal, porque você é aluno novo. A coisa está evoluindo, você é uma aluna nova, você nunca viu isso na sua vida. E às vezes perder 10 dólares, a pessoa fica, ai meu Deus, 50 reais, ai meu Deus, eu pensei... A pessoa, ela tira totalmente da cabeça e da mente dela o que ela vai ganhar no futuro, aprendendo a sair disso. Sim. Que é fazendo 3x bem sucedido, aquela coisa toda. Então esse é o segundo ponto, controle emocional no negativo. Isso você vai ter que praticar. O terceiro ponto é controlar o risco da banca. E controlar o risco da banca tem a ver você colocar mais capital ou realizar operações que estão no lucro. É só ter essas duas formas de você realizar o controle do risco. Ah, Bruno, mas você não realiza prejuízo? Não realizo prejuízo. Ah, não, minha operação está com 500% negativa, eu tive que realizar o prejuízo aqui. E compartilho com os alunos, gente, saí aqui no prejuízo, tá? Já viu isso eu falando? Não tem essa. Só que eu vou te falar também que você precisa controlar o risco da sua banca. O risco da banca vai estar controlado se você tiver o segundo ponto ajustado, que é o emocional no negativo. Vamos dizer que você está com uma banca aí de, sei lá, você que está iniciando, 5 mil dólares. E aí está lá com a banca de 5 mil dólares, entrou com 100 dólares por operação, e aí está com 800% negativo numa operação, está com 500% negativo na outra, e está com outras 7 positivas. Mas a pessoa esquece completamente as outras 7 positivas e foca, eu sei, porque eu já fui assim. Eu te entendo. Eu sei, eu já estive no seu lugar. E aí a pessoa desfoca completamente que o risco lá está 5, 7%, mesmo com as operações negativas. Então ela está vendo 800 dólares vermelho. E a cor da corretora é para causar o terror mesmo. É aquele vermelho sangrento mesmo, de filme de terror, que você fica... Por quê? Porque o ganho daquilo ali, daquela plataforma, é a sua liquidação. Então ela te dá a possibilidade de você alavancar seus ganhos, mas também te cobra uma margem. E se você entregar a sua margem, você vai ser liquidado. Então esse é o terceiro ponto. Controle o risco da sua banca. Tem que estar sempre de 5% a 7%. E quarto ponto. Jamais deixe a ganância ganhar de você. Eu sempre falo no MEC, tem uma passagem bíblica que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Luísa, se eu começo a fazer operações, estou só dando certo. Nossa, dando certo, dando certo, dando certo, dando certo. Tem aluno nosso aí que começou em 3 meses, estava com um banco de 400 mil dólares. Mas por quê? Porque a pessoa com certeza saiu do gerenciamento de risco e deu certo. Sim. Aí a pessoa começa também a ir numa curva exponencial de ganho, ganho, ganho. E aí quando chega lá com 400, 500 mil dólares, quer saber? Eu vou entrar aqui nessa com 100. Vou pegar só 100% e sair. E aí tem 500% negativo. Só com o risco do Bitcoin. E aí a altcoin que ela está, pronto, foi liquidado. E aí é desolador. Porque a pessoa acha, mas foi tão fácil. Sim. Nunca saia do gerenciamento de risco e nunca deixe a ganância ganhar. Mas Bruno, você nunca sai, tá, tá, tá. Gente, olha só. Eu sempre estou dentro do gerenciamento de risco. Não brinca com isso. Porque se a pessoa brinca com isso, é muito legal porque os alunos vêm. Pô, Bruno, fui liquidado, mas com certeza a culpa foi minha. Isso é o aluno autorresponsável, né? É o maduro, adulto, né? Ele, não, mas fica tranquilo, cara. Vamos lá. O que você fez? Aí ele fala, saí totalmente do MEC. Saí totalmente. Não, estou fazendo tudo errado. Aí o que acontece? O aluno, ele tem a perda e depois volta a fazer o que precisa fazer. Volta para o MEC. Aí faz 53X com 2 dólares. E aí começa a evoluir, explode. Quando eu falo explode, né? De uma hora para a outra. De acordo com empenho, dedicação de cada um. Mas você só cresce a sua banca. Vai crescendo. Vai crescendo o patrimônio. Sabe o lento que é rápido? Entendeu? Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto é o seguinte, gente. Você não pode cobrar da tua curva de aprendizado 40, 50 anos de frustração financeira. Você entrou no banco no método endividado. Entrou no curso, às vezes pegou empréstimo no banco para comprar o curso. Ninguém do curso tem culpa disso. Nem eu não tenho culpa disso. Você tomou a decisão. Agora não vai para a sua curva de aprendizado colocando toda a cobrança de que você precisa ganhar dinheiro em 30 dias. Não é assim em lugar nenhum. Uma das coisas que eu sempre falo, você pode fazer mil por dia, 5 mil por dia, 10 mil por dia, 50 mil por dia, na hora que você quiser. Depois da sua curva de aprendizado. Você que tem que se empenhar. Você que tem que se dedicar. É você que tem que controlar o teu emocional para não deixar a banca sair do risco, o gerenciamento de risco fugir muito do que é estabelecido e ensinado, não deixar a ganância ganhar, senão você vai perder, você vai ser liquidado. Entendeu? E não é à toa que, por exemplo, quando eu falo que alunos multimilionários querem já começar lá com 2, 3 milhões de dólares, é porque é um fato. A pessoa, ela acha que é só ter dinheiro. Porque no mundo lá fora, se eu tenho dinheiro, eu ganho. Então eu posso comprar um prédio, eu posso comprar não sei o que, porque eu tenho dinheiro. Aqui não, cara. Aqui é a tua curva de aprendizado. Então não adianta você pegar, poxa, ah, você, um tempo foi empregado, outro tempo foi empresário, ah, quebrou, né, você passou por frustração na tua vida, nego te deu facada, jogou pra trás, e agora você chega no MEC querendo realizar a sua vida em 7 dias, em 30 dias, não sei porquê, minha banca, pelo amor de Deus, cadê a maturidade? Então, aí você perde um pouco o senso e fala, quer saber? Eu vou entrar logo com tantos dólares. Esse Bruno aí tá falando pra entrar com 2 dólares, pum, liquidado. E aí você se afunda ainda mais, porque você foi liquidado, teu emocional foi lá embaixo. E aí tu fala, ah, esse negócio não é pra mim, esse nada não é pra mim, ai, quer saber? Ai, não sei o que, não sei o que lá. Ai, passou os 7 dias do reembolso, agora não tem como fazer reembolso. Você já perdeu totalmente o cenário que você tava lá no início. E muitas das vezes, é uma ou duas pessoas que acontece isso, mas às vezes é uma pessoa que fala assim, não, Deus me mostrou você. Deus, eu tava pedindo a Deus, veio você. A mesma pessoa que tá falando isso, depois de ser liquidado, perde totalmente a sua esperança. Por quê? Porque ela colocou 40, 50, 60 anos de frustração financeira em cima do método. Tudo bem. Você pode colocar toda a tua frustração financeira, mas em cima do método, de uma maneira, usando o método. Você usando o método, não saindo do gerenciamento de risco, tendo calma, tendo paciência, tendo cautela, tendo prudência nas tuas operações, sabendo que os ganhos são de acordo com o teu empenho mesmo e que existe um processo de uma curva de aprendizado. Sabe? A Luísa, sendo uma aluna, ela tem uma curva de aprendizado. Eu, sendo aluna, tenho outra. Sim. É todo mundo que faz faculdade, que se forma e fica rico? Então, por que que fica difícil entender quando você entra no curso? Ah, não, eu não sei. Eu tô com três meses e só fiz cinco mil dólares. O outro aluno ali fez cem mil dólares. Tem alguma coisa errada comigo? Tem uma coisa errada comigo. Você não está se respeitando. É o autorrespeito da sua própria curva de aprendizado. Tenha paciência com você. Tenha paciência. O aluno tem que ter a paciência com ele mesmo. Sabe aquele amor pessoal? Calma aí, eu não tô entendendo agora, mas, cara, eu vou sentar, vou anotar. Não, calma aí. Eu vou rever as aulas. Exatamente. Eu sempre recomendo isso. E eu vou te falar, todos os alunos que estão explodindo, que a maioria são pessoas que viram, no mínimo, da Revisa o MEC. Sim. Gente que tá na mentoria já há meses. Volta pro MEC. Vou ver de novo. Vou ver de novo. Vou ver de novo. Por quê? Porque não pode colocar a frustração de uma vida inteira em cima do curso. Nós não temos culpa de de onde você veio. Não temos culpa de quem te feriu no passado. Às vezes você entrou aqui, por exemplo, entrou em cinco golpes antes. Mas talvez você entrou em cinco golpes antes por causa justamente desse ímpedo de querer fazer muito em pouco tempo. Será que a culpa foi só do golpista? Eu fico, às vezes, reflexivo com isso. Você precisa se autoanalisar. Agora você não pode entrar no MEC, entrar nos sinais, entrar na mentoria. Não. Calma aí. Sete dias eu tenho que resolver minha vida. Calma. Hello. Às vezes em um ano você resolve sua vida. Em dois anos você resolve sua vida. Você não vai precisar de 30, 40, 50 anos. Tá entendendo? Por quê? Porque aqui o lento é rápido. Desde que você siga o método. Sexto ponto. Não tem como colocar mais capital, realize metade. Só que assim, é muito importante você, antes de identificar que você não tem como colocar mais capital, você entender o que eu falo muito na mentoria. Gente, a banca são três etapas. São três blocos a banca. O que eu tenho na conta de futuros que eu estou operando com base naquilo que está na futuros. 5% até 3 operações, 2,5% até de 4 a 10, 1% de 1 até mais, 50, 60 operações, 1% da banca. Aquilo é o que está na conta de futuros. Mas eu tenho dinheiro na spot. Em o SDT, para qualquer momento, caso aconteça lá uma manipulação no mercado, o negócio subiu 50% do nada lá, manipularam o negócio, ou não foi nenhuma manipulação. Entrou um investidor lá asiático, colocou 10 bilhões numa operação. E os caras não vão colocar 10 bilhões numa operação? Ah não, eu quero entrar aqui só nesse preço. Não, ele joga mercado. E ele sai lambendo todas as ordens. E aí, o Bruno Aguiar, que culpa que o Bruno Aguiar tem disso? Que culpa que o Metro tem disso? É o que acontece no mercado. Você tem que estar preparado. Faz parte desse mercado. Então, o segundo ponto é o que você tem em o SDT na spot para qualquer momento transferir para futuros. E o terceiro bloco da sua banca é o que você tem na sua conta bancária em real para qualquer momento necessário transferir um Pix para a sua corretora, que é a corretora que você escolheu, transferir em um SDT e passar imediatamente para a conta futuros. Então, você precisa ficar atento a isso, que a banca são três blocos. Não adianta pegar tudo que você tem e colocar na conta de futuros. Tudo bem, você vai avançar um pouquinho mais rápido, beleza, mas os 53X iniciais são com dois dólares mesmo, tanto faz que você tem de capital se você seguir realmente. Claro que é uma decisão sua, é só uma recomendação, o aluno faz o que ele quiser. Também, as consequências são das próprias decisões também. Sim. Tá? Mas o principal é que você, poxa, não aprendi isso, não tinha entendido isso, Bruno. Tá? Então, você está num momento onde realmente a liquidação está próxima e aqui é tipo assim, Luiz, esse ponto aqui é o seguinte, cara, eu estou com a minha banca, eu não fiz nada disso, Bruno, isso aqui é, cara, eu estou com 35% de risco aqui, cara, o que eu faço? Primeira coisa, não tem como colocar mais dinheiro, realiza metade. Não realiza prejuízo, não sai realizando tudo, realiza metade. Porque às vezes, vamos dizer que o cara está num short, está com outras operações em lucro, mas essas duas aqui, meu irmão, explodiu total e eu não tenho como controlar o risco da banca colocando mais capital. Realizei as com lucro, só fiquei com essa, mas, cara, o risco está 35%. E agora? Calma, porque não necessariamente ela vai continuar realizando. Às vezes você se desespera, antes, inclusive, de realizar metade, às vezes você se desespera, realiza metade ou realiza total e não espera o mercado. Calma. Poxa, bateu 35%, mas agora caiu para 32%. E às vezes fica três dias no 32%, 35%, 32%, 35%, o aluno aguenta. Tem que aguentar, cara. Você não tem como colocar mais capital. Não tem como fazer mais nada. Tem que aguentar. Calma. Agora, começou a ver que dois, três dias no 32%, 35%. Estou falando 32%, 35% porque é o ponto que ficou. Mas pode ser 38%, 25%. Está vendo que está, opa, o negócio está estranho. Não tem como colocar mais capital. Não tem como realizar mais operações, porque já realizei todas as, acho que estava com lucro. aí você vai começar a tomar uma decisão de realizar metade quando começar a subir de novo. Opa, 38% de risco. Opa, 40%. Opa, realiza metade. Sim. Realiza metade. Beleza? E aí você vai aguardar. O risco da banca, às vezes, realizando metade, veio para 15%. Não está ideal, mas está melhor. Beleza? E aí pronto, realizou metade. E aí você vai ter que esperar dias, às vezes semanas, para ela virar e voltar sem você fazer 3x. Tá? Ou, não Bruno, continuou subindo. Meu Deus do céu. A banca voltou para 12, 15%, mas 18, 20, 25. Calma, não se desespera. Espera ela ir para 30, 35. E aí vem o sétimo ponto. Coloque stop abaixo do preço de liquidação. Ontem mesmo, eu estava falando com uma aluna e a aluna foi liquidada. Olha só, a aluna saiu de 5 mil dólares para 25 mil dólares. Sim. Depois da liquidação. E se ela tivesse desistido? Sim. Ela foi liquidada com 6 mil dólares. E aí chegou para mim e falou, Bruno, você não sabe da mal. Tudo isso, eu não fiz. Eu me desesperei. Eu cheguei lá, quer saber? Por quê? Não é problema, 6 mil dólares para ela, né? E aí, esse é um grande problema também. Tem muitas pessoas que me seguem, que são alunos, que são cristãos, né? Pessoas com coração ali, Espírito Santo, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e tem essa declaração como se fosse positiva. Ah, mas eu não ligo para dinheiro. Isso é negativo. Isso é negativo. Ah, mas o dinheiro não é importante. Eu continuo concordando com você. Ele não é o mais importante, mas ele é o importante. Então, se você ficar, às vezes, como cristão, às vezes, você foi abençoado, aí é multimilionário, e aí você, não, não, eu posso perder. E você não segue o método só porque você pode perder? E aí você não vai crescendo a tua curva de aprendizado. É muito melhor um aluno que tem posses e que pode começar exatamente como o que não tem, que tem 10 dólares e quer fazer lá 50 virar mil e tal, tal, tal. Ontem mesmo a gente recebeu um resultado de um aluno, né? Recente agora, aquele, ah, não, tá comprovado, dá para fazer muito mais do que mil por dia, né? Porque o aluno, com pouco tempo, fez 6 mil dólares, né? Num período. Por quê? Porque dá se você seguir o método. Mas aí, nesse ponto, tá lá o risco de 35, 38%, bota o stop em cima do preço de liquidação, não no preço de liquidação. Mas às vezes tua banca aí, por exemplo, mil dólares, já tá negativo, já não tem nem mais margem, né? Colocou lá 38%, aí você vai, coloca o esporte, o stop loss, abaixo do preço de liquidação. Você nem sabe se ela vai bater. E foi dito e feito o que aconteceu com essa menina. Ela realizou o prejuízo num ponto, onde basicamente depois, ela tava num short, né? Basicamente depois, a cripto só desceu, 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 desceu. Ela se desesperou antes. E tinha batido ali, no teto, 38, 40, 42. Geralmente a liquidação, ela vem com 45%. a gente mantém o risco da banca de 5% a 7%, caso aconteça alguma manipulação no mercado, alguma alta repentina, e pode levar a banca toda, né? Isso é um perigo. Por isso que já tem que ter dinheiro no esporte. Então, esse sétimo ponto, não coloque, é coloque esporte, o stop loss, abaixo do preço de liquidação, que você não sabe se ela vai romper. Mas pelo menos a tua ordem já tá colocada, entendeu? Oitavo ponto, não tenha medo de colocar mais capital. Pô, Bruno, às vezes o risco tá lá, tá 30%, mas eu fico assim, poxa, mas será que eu vou colocar mais capital? E mesmo assim eu vou ser liquidado? Você pode se preparar uma coisa, tá? Você vai colocar mais capital, às vezes você tá com 30% de risco. Você vai colocar mais capital, a própria corretora vai engolir esse capital, nem vai aparecer na margem. e aí o teu risco de 30 passou pra 15. Você pode se manter no 15? Eu não faço isso, eu jogo capital suficiente pra voltar de 5 a 7. E com tranquilidade, eu vou analisar um 3x, com tranquilidade, porque isso depende da tranquilidade. Ah, Bruno, mas todo capital, um exemplo, vamos dizer que um aluno novo, que tá iniciando, ou aluna, não, Bruno, todo capital que eu tenho é 500 dólares, então você vai fazer chá, 400 dólares na conta esporte e vai operar com 100 dólares. Porque a qualquer momento você vai poder transferir 200 dólares, 300 dólares. Você tem que fazer essa separação. Ah, Bruno, mas eu só tenho 100 dólares pra começar. Cara, seja fiel no pouco que no muito Deus vai te colocar. Você se prepara, sabe por quê? Porque se você for fiel no pouco, você vai perceber que aos poucos você vai transformar 100 dólares em 200, 200 em mil dólares, mil dólares em 5 mil, 5 mil e 50 mil dólares, e assim vai. Não importa o dinheiro que você tem na tua banca, o que importa é o método, tá? E nono passo, fique fora do 3X em momentos de alta volatilidade. Por quê? Tô no short, tô com 5, 3 shorts, tô com alguns long, e o BTC do nada despencou. quando despenca muito rápido, o fator majoritário do mercado, desse mercado, que é o Bitcoin, quando ele despenca muito rápido, quando ele sobe muito rápido, você vai perceber que as ordens, o book de ofertas, ele fica assim, fica nervoso. Por quê? Porque fica todo mundo querendo ou realizar prejuízo, o mundo todo. Ou sair fora da operação, ou entrar na operação, fica aquela... E o negócio fica assim, se tu for lá no gráfico de 5 minutos, então tu vai ver que tá assim, não faça 3X nesse momento, tá incerto o mercado. Por quê? Porque o mercado está 99% emocional, ele não tá técnico. Por exemplo, agora recentemente subiu o Bitcoin pra 69 mil dólares, não tem nem dados pra analisar. Por isso que eu entro nas operações com 20X, entro diversificado, não tem nem dados pra analisar, acabou de romper uma resistência. Então agora, depois de semanas, aí eu tenho dados pra analisar, entendeu? Então não faça 3X em momentos delicados. Por quê? Porque se você fizer 3X e errar, e ela continuar subindo, você tá no short, você vai ser liquidado. Então tem que ter paciência nesses momentos de alta volatilidade, ou então alta volatilidade não é nem do Bitcoin, da sua própria operação. Você tá na operação, e a operação, meu irmão, subiu 90% e você tá no short. E aí o teu risco da banca foi pra 29, 30%. Calma, não é hora de fazer 3X. Porque não é o fato de você fazer o 3X nesse horário que vai fazer com que o mercado jogue ela pra baixo. Ou então, não, eu vou fazer pullback. Vou colocar ali 3X que eu vou pegar esse pullback. E se ela não fizer o pullback? Tem alguns organismos ali que a gente tem que analisar, alguns fatores que a gente tem que analisar pra fazer pullback. Não é só, ah não, subiu muito, então ela vai realizar. não é só isso, tá entendendo? Então esse é o nono ponto. Nono ponto, fique fora do 3X em momentos de alta volatilidade do seu ativo, do ativo da pessoa ou do fator majoritário do mercado que é o Bitcoin, tá? E décimo ponto, agora esse é importante, cultive pensamentos elevados. Porque eu vou falar uma coisa pra você. A Bíblia fala uma coisa, do fruto da tua boca, a boca fala do que o coração está cheio. Então, geralmente, se você estudar qualquer área da psicanálise, qualquer área de crescimento pessoal, mentalidade, que são fatores importantíssimos pra evolução, porque nós não somos só espírito. Não é porque eu sou cristão, eu tenho uma Bíblia, tenho uma minha Bíblia aqui, aí vou pra igreja, não, agora eu só vou cuidar dessa parte. O próprio apóstolo Paulo, lá na carta, se eu não me engano, de Corinthians, ou alguma carta, ele falou, nós somos corpo, mente e espírito. O que significa isso? Espiritual é uma área, corpo é outra. Geralmente, o pessoal na internet fala, né, não existe uma pessoa extraordinária com um corpo fraco. Porque o corpo faz parte, quando você malha, quando você faz exercício, faz parte de uma evolução total, você está animado, você está pronto para qualquer coisa. Geralmente, você não tem uma mente muito forte com um corpo fraco. Mas não quer dizer que eu tenho que malhar para ter resultado no mercado financeiro, mas eu estou englobando para você saber que nós, seres humanos, nós temos áreas. E a área mais importante para esse mercado é a mente. Então, você precisa cultivar pensamentos elevados. E eu botei alguns pontos aqui muito importantes para compartilhar com os alunos. não se vitimize, assuma responsabilidade. Porque é o seguinte, gente, vou te falar, na minha vida, muita coisa ruim aconteceu, já. Tenho certeza que na sua também. Na sua também, na de todo ser humano, já aconteceu várias coisas. É a vida. É a vida, faz parte. Mas esse ruim, depois que a gente passou o processo, a gente falou, caraca, foi até bom, porque eu aprendi, eu cresci, eu amadureci, eu tomei aquelas escolhas. Então, jamais se justifique, porque você, às vezes, você está passando por um processo ou com base nas suas decisões passadas. Pô, eu tomei a decisão de fazer um 3X aqui no momento errado. Tomei a decisão de sair do gerenciamento de risco. Sim. Tomei a decisão de, sei lá, de me endividar com um agiota para comprar assinar milionários. Ninguém aqui tem culpa disso, tá? Você tomou a decisão. Preste atenção no que eu estou falando. Controle o seu emocional. Jamais se vitimize. Jamais se justifique. Você sabe uma frase muito forte que eu aprendi na Bolsa de Valores e aprendi, aprendi assim, ó, na cara, no meio de uma reunião, eu fui dar uma justificativa lá para o pessoal lá que me cobrou um negócio. Não, mas sabe o que é? Aí a minha diretora chegou e falou assim, Bruno, a justificativa perpetua a mediocridade. Você já viu uma pessoa que é medíocre? O que é medíocre? Medíocre é uma pessoa mediana. Ela é mediana nas finanças, ela é mediana no corpo, ela é mediana na mente, ela é mediana nos relacionamentos, ela anda com as pessoas mediana. Ela se sente confortável em andar com pessoas que ganham a mesma coisa que ela. Se ganha mais, ela já sai da roda. Não, deixa eu voltar para andar com pessoas que ganham, inclusive inferior a mim, porque eu me sinto melhor. Então toma muito cuidado com a vitimização e com a justificativa. Eu aprendi isso na lata, no meio de 15 pessoas eu falei, engoli essa seco. Eu falei, eu não quero ser medíocre. Então nunca na minha vida eu vou justificar, nunca o que acontece comigo é culpa de XYZ, eu vou assumir a responsabilidade, eu sou homem. Você que é mulher, eu sou mulher, sou mulher de Deus, sou um homem de Deus, eu assumo a responsabilidade. Então, por que isso? Porque às vezes vai acontecer coisas na sua carteira que você tem que sempre lembrar, opa, foi decisão minha. Sim. Tem que lembrar, essa foi decisão sua. Então nunca se vitimize, nunca justifique, porque você vai crescer, você vai ser um homem próspero, ainda mais do que você já é, porque você já nasceu próspero. Você não vai ser, você já nasceu para ser rico. Você é filho do dono e do ouro e da prata. Deus te fez para você ser próspero. Se você quer renovar a sua mente na palavra, vai lá em 2 Coríntios, assim como milhares de outras passagens que Deus enaltece muito fortemente a riqueza dos seus filhos, que a gente nasceu para ser próspero, nasceu para ter um patrimônio, nasceu para dominar, para você multiplicar o seu patrimônio. É uma herança sua, é uma herança de todos nós, filhos de Deus, multiplicar patrimônio, crescer, sabe? Agregar valor à vida das pessoas. Você nasceu para prosperar, mas você não vai ver ninguém na Bíblia que cresce justificando. e você vai ver vários relatos na Bíblia, eu estou falando da Bíblia que independente da sua crença, é um livro, você pode ler nas horas vagas, é importante. Eu estou falando aqui que até momentos de justificativos com Deus, pessoas justificaram, não, mas Deus, mas começou lá no Adão, cara. Deus deu a Eva lá para o Adão, e aí a Eva comeu o negócio, e aí Deus chegou, e falou assim, não, mas foi a mulher que você me deu, foi a primeira justificativa do mundo, o homem não se responsabilizou pela mulher dele, foi a primeira justificativa, então não cai nessa cilada infernal de se vitimizar, de justificar, assume a responsabilidade, cresce, porque automaticamente riqueza vem para pessoas maduras, riqueza não vem para criança, você vai ver que pessoas que crescem, que enriquecem, são pessoas adultas, autores responsáveis, pessoas que realmente evoluem mentalmente, e o primeiro ponto, eles não se vitimizam. Bruno, o que isso tem a ver com liquidação? Total, porque às vezes a pessoa faz uma coisa errada, e ela já realiza prejuízo, tal, 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 não, calma, calma a mente, calma a sua mente. Segundo ponto, não reclame, faz o seguinte, muda a reclamação para a declaração, faz um exercício básico, pega uma folha de papel, você bata, não tenho dinheiro, aí você bota do lado, tenho riqueza, sou rico, bota do lado esquerdo, odeio a minha casa, aí bota do lado, eu moro numa mansão de cinco quartos, aí você bota do lado, odeio o meu carro, aí você bota, eu dirijo um Porsche, eu dirijo uma Ferrari, ou o carro dos seus sonhos, aí você peca, rasga esse lado esquerdo, pega esse lado direito, bota na frente do teu espelho, e declara todo dia, todo santo dia, você vai falar, eu sou rico, eu tenho riqueza, eu dirijo minha Ferrari, mas tu sai no Uno, um exemplo, não sei se você tem um Uno, mas eu estou falando que nós não construímos as coisas com base no que a gente vê, com base no que a gente sente, com base no que a gente escuta, se você quer crescer, progredir, prosperar a sua vida, e está escutando chacina nacional, jornal não sei de onde, que só fala tragédia, que só fala que a sua vida depende de política, você está ferrado, você vai entrar na tua corretora lá e falar assim, meu Deus do céu, hoje vai dar ruim para mim, pronto, acabou, vai dar ruim mesmo, por quê? Porque você não está focado na parte positiva e verdadeira da sua vida, não quer dizer que eu não construí nada do que eu não declarei antes, gente, porque Deus já colocou na sua palavra, está tudo pronto, só que você tem que alinhar as suas declarações com a palavra de Deus, tem que alinhar as duas declarações, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não seja um praticante da palavra, ah não, Bruno, não acredito, mas não sei, alguém te feriu no passado, você teve alguma frustração numa igreja, te feriu, alguma coisa ficou fechada no teu coração, meu irmão, começa a declarar a tua herança, eu sou rico, eu sou próximo, eu sou abençoado, sou feliz, começa a declarar, todo dia eu entro na barra e se prospero, todas as minhas operações dão lucro, todos os meus 3x dão lucro, por que você não foca nisso? Não é verdade? Porque isso é importante, principalmente no fator liquidação, porque o fator liquidação, ele geralmente acontece quando você já está no final, nesse quesito aqui, ah, minha mente, ah, nada deu certo para mim, ah, eu já fiz tanta operação, ah, já estou 3 meses aqui, nada evolui, ah, olha a vida, parece aquele desenho, ah, de rarra, cara, se tu for assim, não é aqui não, é em qualquer lugar, você pode fazer uma faculdade de medicina, você vai ser um médico ferrado, por que? Porque tua mente é ferrada, então não pode, não tem como, outra coisa, pare de visualizar o pior, comece a visualizar o melhor, fecha os teus olhos, comece a visualizar a vida próspera que você vai ter, comece a analisar, e outra coisa, nunca se compare, às vezes o aluno está lá, ah, não, eu quero, poxa, o aluno do Bruno lá fez um milhão, não sei quantos meses, cara, não se compara, é outra banca, é outro cenário, é outra experiência, é outro empenho, às vezes o cara está lá 15 horas na frente do MEC, estudando MEC, estudando sinais, você tem trabalho, você tem filho, você tem um monte de coisa, a tua rotina não permite que você fique 15 horas na frente, como é que você pode se comparar, entendeu? Então, mas, pare de visualizar o pior, visualize o melhor, e com essa dica, eu sempre falo do quadro dos sonhos, não é porque não é eu que falo, é a psicanálise, isso é comprovado, o seu cérebro, ele conquista coisas que antes visualizou, então se você for no Google, botar o seu carro, qual o seu carro? Ah, não, eu queria, Bruno, meu sonho é uma Ferrari, você vai botar lá Ferrari, não, mas eu não vou buscar Ferrari, eu não tenho como comprar Ferrari, é, parabéns, você não tem como comprar Ferrari agora, mas só que você vai fazer um download lá do céu, de quem tem como comprar milhares de Ferrari, o dinheiro vai sair da conta dele, do banco lá, de Deus, vai vir para a sua conta, por quê? Porque você vai conectar a sua mente, com o que você de fato quer, e oportunidades, conexões divinas, talvez você tenha um grande sonho, e você tem razão, que Deus te conectou a esse método, que vai te levar a você conquistar, mas durante o período, você não pode cair na mente, você não pode perder, né? Toda a gente foca e expande, não tem jeito. Exatamente, então pega as fotos de tudo que você quer no Google, vai lá, imprime a foto e joga lá, tem que ser no espelho do banheiro, gente, a primeira coisa que você entra, algo privado, só você, tua esposa, você, teu marido, joga no espelho, tu acorda, tu vai escovar o dente já, olhando, você não tem tempo para pensar negativo, você está pensando nos teus objetivos, você está crescendo, por isso que eu não tenho tempo para ladainha, fofoca, ah, disse-me disso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo nos meus objetivos, focar, e conectar com pessoas que estão do alto também, com mentalidade, crescendo, progredindo, por isso que eu vou fazer essa imersão aí, em breve, conectar com gente que está com o mesmo objetivo, com a mesma mentalidade, foco total, sabe? que aí o negócio vai catapultar ainda mais, na sua vida, nas suas finanças, na sua família, entendeu? Outra coisa, tenha metas claras, se eu não tenho meta, qualquer coisa que eu faço lá na base, nas minhas operações, vai dar certo, ah, não quer saber, sei lá, não, você tem que ter meta clara, vamos dizer que você tem uma meta aí, de fazer 2 milhões de dólares em um ano, ah, nossa, não posso pensar isso, até, da onde eu vim, se eu ganhar 100 mil dólares, tá, você está tomando uma decisão, com base de onde você veio, eu estou te chamando para você pensar grande, porque o Deus que te criou, é grande, ele não pensa pequeno, tudo que ele fez, foi pensando grande, e ele fez com aquele ponto, que eu te falei antes aqui, não reclame, declara todos os dias o positivo, porque está aqui em Gênesis, se você abrir o primeiro capítulo de Gênesis, está lá, e disse Deus, aí daqui a pouco, e disse Deus, aí daqui a pouco, e disse Deus, ele criou tudo com a boca, então se eu passo o dia inteiro, nossa, eu não sei, essas operações, Bruna Guiar, ai, a vida, a céus, por quê? Porque você está somatizando, uma energia contrária a você, construenta na operação, você já sabe que vai dar errado, resultado, deu errado, tudo vai conspirar para dar errado, porque a pessoa pensa isso, nosso vermelho da corretora, ah não, mas foi muito positivo, ah não sei o que, ai Amades, vai dar, porque a tua cabeça, ela está concentrada no errado, então você só vai enxergar o errado, então por isso você tem que ter metas claves, todo ano, eu e minha família, tem que ter 10 metas claves, 10 metas, não precisa ter milhares, milhares, tem alguns cursos que falam assim, ah não, você tem que ter mil metas para a vida, beleza, para a vida, mas para o ano você tem que ter 10, 10 principais metas que envolvem saúde, que envolvem seu corpo, espiritual, finanças, finanças é diferente de trabalho, trabalho tem a ver com produtividade, finanças é patrimônio, está entendendo? Social, doação que você vai fazer, isso tudo, tem que ter metas, metas claras, e na área de patrimônio, você tem que ter uma meta clara financeira, do que você vai conquistar lá na sua corretora, não importa se você está começando com 10 dólares, ou com 10 milhões de dólares, não importa, na verdade 10 milhões de dólares, ninguém vai iniciar, pelo menos eu não recomendo, que você construa 10 milhões de dólares, cooperando, mas por que a meta clara? Porque cada operação que a pessoa faz, ela volta a ler a meta, e a meta clara tem que estar lá no seu banheiro, tem que estar no seu armário, tem que estar em um lugar, que você vai ver todo dia, todo dia, e aí o que você faz? Você declara a meta, eu, não é declara a meta, eu vou conquistar, 2 milhões de dólares esse ano, você vai declarar, eu já tenho 2 milhões de dólares, na minha conta da Binance, ou da Binance, ou da corretora que você escolheu, operar, já declara no presente do indicativo, nem sei se é isso, em português eu não tirei nota boa não, mas eu acho que é isso aí, declara como se fosse hoje, eu já tenho, eu já sou, eu já faço, já faço milhões de dólares com as minhas operações, declara como se já fosse, para que ficar iludibriando, reconhecendo só, ou então adorando pessoas na internet, como se eles estivessem lá longe, são seres humanos iguaizinhos a você, eu não tenho nada diferente de você, eu sou uma pessoa super simples, sabe, eu não tenho essa coisa de, eu estou aqui falando que você tem o mesmo direito, a mesma herança, e pode ter muito mais resultado que eu, desde que você acredite, porque eu acredito, e liquidou, descanse dois dias e volte, liquidou, descanse dois dias e volte, mas Bruno, não, mas liquidei não, eu vou desistir, porque senão eu posso perder mais dinheiro, posso te dar uma dica, para terminar esse vídeo, o mesmo mercado que liquida, enriquece, é o mesmo mercado, você só pegou a direção contrária, então controla a tua mente, revê esse vídeo várias vezes, e toca, porque não há nada que segure você, de conquistar suas metas, seus sonhos, seus objetivos, da sua família, se você manter a sua mente concentrada, no que de verdade quer, jamais se vitimize, jamais se justifique, assuma a responsabilidade, eu falo isso direto no Instagram, direto nos cursos, riqueza vem para adultos, e você é adulto, você é autorresponsável, e você nasceu para vencer, toma posse disso, não deixa ninguém te roubar, não deixa noticiazinha, de internet, de roubar, não deixa calamidade, de roubar, isso, enquanto a pandemia, estava acontecendo, a gente estava prosperando, igual um louco, na pandemia, porque enquanto estava todo mundo, ai meu Deus, pandemia, lógico que é uma coisa grave, mas mesmo nas questões graves, familiares, tudo, você tem que estar o que? Focado, você tem que estar crescendo, você tem que estar produzindo, na tua mente, então não importa o que aconteça, não fica olhando notícia, foca em você, na tua família, em crescer, em progredir, você vai conseguir, tá bom? Então esses são os 10 pontos, que eu recomendo, me estendi um pouquinho, mas porque não é só 10 pontos técnicos, tá? Leva em consideração, esses últimos 10 pontos, também emocionais, que faz toda a diferença, para o teu avanço, fiquem com Deus. Obrigado.